Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês fazer um aquecedor pra esse frio aí que a gente tá passando nessa época do ano. Olha aqui, de forma bem simples, vocês vão conseguir fazer aqui com uma sucata que vocês têm aí um transformador de micro-ondas ou pode ser um transformador até menor e um simples ventiladorzinho e uma resistência de chuveiro. A gente faz aqui esse potente aquecedor pra gente tá aí se aquecendo aí neste inverno. Então, de forma bem simples aqui, eu vou estar ensinando pra vocês. Todos vocês vão conseguir realmente fazer, pessoal, porque é rapidinho pra gente tá fazendo. É importante que vocês acompanhem passo a passo no vídeo, sem pular o vídeo, pra vocês conseguirem fazer. Então, agora, sem mais delonga, bora aqui pra prática ver como que a gente faz. Bom, pessoal, então aqui a gente vai estar utilizando esse transformador de micro-ondas. Já está preparado, feito aqui as inspiras do secundário. Então, eu ensino aqui no canal como vocês estão preparando. Lembrando que não é um transformador original, normal de micro-ondas. E sim um transformador já modificado, preparado aqui no canal. Então, vocês conferem aí no canal, na aba vídeos, vai ter como estar preparando ele. Então, a gente vai precisar aqui de estar fixando ele nessa madeira a princípio. Agora, eu vou estar utilizando aqui uma resistência, ó, de chuveiro. Eu já cortei um pedaço dela aqui, ó. Já tenho um pedaço cortado. Aí, eu vou enrolar aqui na mão mesmo. Agora, a gente vai passar aqui uma cola quente, ó. Pra estar colando. Colocar aqui mais ou menos, ó. Já está ligado aqui o ventilador. Agora, eu vou ligar o transformador. Aí, liguei. Vai começar a ficar vermelho aqui. Aí, eu ligo o ventilador. Olha lá. Já começou a parte de baixo. Falta a parte de cima, ó. Pronto. Eu já posso ligar, ó. Aí, ó. Notem que já caiu a temperatura aqui, ó. Porque o vento já está batendo ou resfriando. Olha aí. Ficou um vento assim, ó. Bem agradável, assim, ó. Não está gelado. Está um vento, assim, aquecido realmente, ó. No entanto, que vocês podem perceber que aqui, ó. Está mais avermelhado, assim, ó. Vocês podem estar modificando, ó. Do jeito que vocês acham melhor. Pode estar pegando nessas duas pontas, ó. Não dá choque, ó. E até porque também está fria. Aqui, ó. Só aquece aqui, ó. Então, vocês vão modificando de acordo com o que vocês acham melhor. Olha aí, ó. Ficou bem interessante, pessoal. Ficou bem bacana e bem simples de estar fazendo esse projeto. Vocês perceberam que não teve nada de dificuldade? Simplesmente eu coloquei o transformador aqui. Parafusei aqui só para segurar esses dois cabos dele aqui. Coloquei a resistência e coloquei um ventilador aqui. Qualquer ventilador poderia ser. A questão da economia, eu não sei falar para vocês em questão de energia ou consumo. Mas já dá para quebrar aquele galho aí. Para você estar fazendo um aquecimento aí, ó. Olha que bacana. Não aquece o transformador. Então, está bem tranquilo, ó. Porque ele está dissipando aqui a caloria bem aqui. Não está esforçando nada do transformador. Então, ficou bem bacana. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado dessa dica aqui de hoje. Já desce o like aí no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entender a importância que esse vídeo teve para você. E o YouTube vai recomendar para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E se você ainda não está fazendo parte do canal. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificação aqui para cima. Para receber todo o conteúdo durante a semana. E antes de sair do vídeo, aproveita também e já confere os outros vídeos. Que eu tenho relacionado aqui na descrição. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui!